Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1, palavra de sabedoria, abandone urgentemente o que está embaraçando a tua vida. A Bíblia nos fala aqui sobre o embaraço, embaraço é empecilho, é algo que nos atrapalha, é algo que dá um certo trabalho e que você precisa se concentrar, você precisa gastar energias para se livrar dele. Embaraço, algo que está embaraçado, as mulheres, quando eu penso em algo embaraçado, se tratando das mulheres, eu penso no cabelo, quando o cabelo embaraça e tem algumas pessoas que tem uma propensão a embaraçar o cabelo que é uma beleza. Eu tenho a minha filha Maria Alice, ela tem um cabelo fininho, ainda nem tão longo, mas se ela passar uma tarde tomando banho de piscina, meu Deus do céu, é uma perreio para pentear aquele cabelo. O cabelo fica completamente embaraçado. Minha sobrinha, minha sobrinha Sara, Jesus, o cabelo dela é lá embaixo, enorme, é a coisa mais linda do mundo, aquele cabelo cacheado. E tem algumas vezes que ela vem passar uns dias comigo, aí chega de noite e eu faço aquele pitó e digo, Sarinha, amanhã a gente lava esse cabelo que está muito embaraçado, está muito embaraçado, porque é difícil. Pode ter certeza que eu vou ter que passar ali uns 20 minutos com muita paciência, com muita paciência, pegando creme, passando aqui, mexa por mexa, desembarassando bem devagarzinho, que senão o Sara fica cabelo completamente embaraçado. Veja, outro exemplo de embaraço. A gente coloca naqueles fones, hoje em dia a gente tem os fones de ouvido sem fio, não é? Mas aqueles fones de antigamente, jogava o fone dentro da bolsa, passava ali um mês, dois meses dentro da bolsa. Quando a gente tirava o fone de ouvido, às vezes a gente até desistia de usá-lo, porque o fio estava completamente embaraçado, às vezes ele dava um nó, que a gente não conseguia tirar o nó. E a gente precisava de um momento de concentração para poder desembarassar o fio, ficava aquela coisa. Depois a tecnologia vai avançando e as pessoas vão criando um fio que não se embaraça tanto, vão se livrando do embaraço. A mensagem é essa. Mas, a gente costumava usar os fones de ouvido e o fio embaraça, mistura, enrola, dá nó, nó por cima de nó. E para você parar para desembarassar é complicado. E às vezes a gente nem usa por conta do tamanho que é o embaraço. Veja, o embaraço é exatamente isso. É algo que incomoda, é algo que atrapalha. É como uma pedrinha no nosso sapato, que vai atrapalhando a caminhada. E Deus está dizendo assim, olha, se você não se livrar dessa pedra no sapato, se você não se livrar desse embaraço, se você não parar, não gastar suas energias, não se examinar, não olhar para este embaraço e se livrar dele, você pode nem chegar ao destino. E aqui a palavra de Deus, o escritor aos hebreus, ele compara a vida cristã, ou seja, a nossa vida, com a corrida. Ele lembra que um atleta, quando ele vai correr, o que ele precisa fazer? Ele tem que estar em forma. Ele precisa usar roupa leve, roupa adequada. Ninguém vai correr uma maratona de salto. Você procura um tênis, e não é qualquer tênis também, você procura um tênis confortável, não é assim? Um tênis confortável, uma roupinha leve, uma roupinha fresquinha. Além disso tudo, você tem que ter um preparo físico para que nada atrapalhe sua caminhada. No caminho ali daquela maratona também, não pode haver embaraço. Não pode ter nada no meio do caminho para lhe atrapalhar. Se tiver, você vai ter que remover, senão você vai perder a corrida. Se o sapato estiver desconfortável, vai lhe atrapalhar. Se tiver algo lhe machucando no seu pé, você vai ter que ajustar. Então veja, a vida cristã é assim, amado, amada. Me escuta aqui, escuta essa palavra. Nós temos que remover todos os embaraços, senão nós vamos nos atrapalhar na corrida. E a corrida é para o céu. E nós temos que vigiar. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma com o embaraço. A gente se acostuma com o embaraço. E eu venho hoje, através dessa palavra ali, alertar. Você pode estar acostumado com o embaraço. Você pode estar já calejado. Entendendo que o embaraço não é mais embaraço. Você pode já estar conformado com o pecado. O apóstolo Paulo, ele diz que aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios dessa terra. Ei! Tem coisas melhores de Deus para você. O Senhor quer você calçado com um tênis de melhor qualidade. E você está conformado aí com esse sapato sujo, velho. Que você comprou aí na feira, o que você ganhou. O Senhor está dizendo, meu filho, tem um tênis ultra confortável para você correr essa maratona e ser vencedor. Você está entendendo o Senhor falando com você, atleta? Mas você está embaraçado, porque você gosta desse tênis sujo, velho. Deus tem banquete quando você gosta de ficar comendo migalha. Porque é mais confortável para você. É mais confortável para você. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha. O escritor aos hebreus, ele diz, deixemos todo o embaraço. E todo... E o pecado. Que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência. A carreira que nos está proposta. O pecado na Bíblia, ele nos é revelado de uma maneira muito clara. Mas muitos crentes não levam a sério. Muitos crentes não conseguem confiar no que a palavra diz sobre o pecado e sobre o poder destrutivo do pecado. E a Bíblia está me mostrando aqui, olha. O pecado vai te assediar tenazmente, ou seja, insistentemente. É o tempo todo o pecado vai estar, olha. E ele vai criando embaraços. Embaraços na nossa vida que podem nos levar à morte. Que podem fazer com que eu diga, opa, eu não aguento mais esse negócio. Vou desistir. Está doendo demais. Estou sofrendo demais. Estou cansado demais. Deixa eu contar aqui uma história. Uma ilustração para você. De um homem que caminhava num período. Um período de grande neve. E ele estava vindo. No caminho da sua casa, andando pela calçada, rompendo a neve. A neve batendo em seu rosto. Ele sentindo muito frio, mas ele estava agasalhado. E ele, a caminho da sua casa, observa ali a beira da calçada. No meio da neve, uma pequena e minúscula cobra. Uma cobrinha que estava totalmente congelada pela neve. E já estava ao ponto de morrer. O homem comete uma loucura. Quando ele para, olha para aquela pequena cobra. E ele pensa assim. Não, eu não vou deixar essa cobrinha morrer. Eu vou ajudá-la. E ele pegou aquela pequena cobra com as suas mãos. Colocou a cobra pequenininha ali debaixo. Do seu blusão de frio. E ele continuou a caminhar. A cobra estava congelada. O que ele não contava. É que, à medida que ele ia caminhando para a sua casa. A pequena cobra, ela foi se aquecendo dentro do seu blusão. A pequena cobra, ela foi retomando as suas forças. Quando aquela cobra pequenininha retomou totalmente as suas forças. Se esquentou dentro do blusão daquele homem. Ela picou aquele homem no peito. Inoculou nela o seu veneno. E aquele homem não conseguiu sequer chegar ao hospital. Assim, é o poder destrutivo do pecado. Nós olhamos para aquela pequena cobra. Achamos que ela é indefesa. Embora conheçamos o poder dela. Conheçamos o veneno do pecado. Mas, algumas vezes, tomamos atitudes insensatas. Como aquele homem, insistimos em cuidar da cobra. Insistimos num ato de loucura. E essa atitude, ela nos leva à morte. Caminhamos para a morte. Então, meu amado, minha amada. Você consegue confiar em Deus quando Ele diz que está no controle de tudo. Quando Ele diz que cuida de você. Quando Ele diz que não solta a sua mão. Mas, confia em Deus também na sua palavra quando Ele se refere ao poder destrutivo do pecado. O diabo, Ele quer destruir a tua família. Através do pecado, Ele quer acabar com o teu casamento. Coisas que parecem que você sabe que te ofendem, mas que você tenta se justificar dizendo, ah, mas não ofende tanto assim. Coisas que a palavra de Deus nos diz que são coisas más. E que nos levam para o caminho da morte. Mas você diz, não é exatamente assim e prefere colocar a cobrinha dentro do seu blusão. Coisas pequenininhas. Coisas pequenininhas. Confie no que a palavra de Deus diz sobre atrapalhos, embaraços que podem estar te fazendo desistir da tua caminhada espiritual, da tua carreira. E você precisa identificar os pecados. E a Bíblia também se refere sobre os pesos. Escuta aqui essa expressão também que eu gosto muito dela. Os pesos que nos embaraçam e que nós precisamos nos livrar urgentemente. Senão a gente vai desistir da corrida da fé. Algumas vezes nós nos embaraçamos com o passado de dor, com as lembranças, com as recordações. Isso traz um peso difícil, embaraça você, me embaraça nessa caminhada. E tem um monte de gente que está me escutando e que está exatamente assim. E isso se torna um pecado. Sabe o que é? É Deus dizendo, filha, solta essa mochila velha. Esquece o teu passado, deixa para trás. Eu não estou falando de amnésia, eu não estou falando de editar, de apagar o que está na sua mente, porque você não é um computador. Mas o Senhor está dizendo assim, eu te dou uma nova vida. Olha para frente, esquece o que passou. Eis que farei uma coisa nova. Solta esse pacote velha de lixo, coisa antiga que você fica carregando. Que você diz, ai, eu preciso levar, porque isso eu fiz assim, porque fizeram assim comigo, me desprezaram. Ah, meu pai, ele tinha preferência pelo meu irmão fulano de tal e eu fui esquecido. Eu, minha mãe, não me deu o amor que era necessário ela me dar. Minha mãe era assim, era assado. Meu pai era bruto, era ríspido, era um cavalo. E eu não tive amor de pai, e eu não tive amor de mãe, e eu fui esquecido, eu fui colocado no afanato. Olha, em nome de Jesus, se livra desse embaraço. Deus está falando com você. Ah, porque meu marido, ele me traiu. Ah, porque o irmão fulano de tal, ele me caluniou. Essa mensagem é pra você. Embaraço. Você precisa fazer assim, ó. Deus está dizendo, se livra disso. Se livra disso. Imagina você, se Deus, ele vivesse carregando o peso do que eu já fiz um dia. E lembrando a minha você, dizendo, Clarissa. Olha, hoje, hoje você está aí com sua família. Hoje o povo de Pernambuco te elegeu como deputada federal. Hoje você tem aí a Rádio Nova de Paz, que te dá o microfone pra falar milhares, centenas de milhares de vidas. Ou milhões, né, que alcançamos durante a nossa trajetória. Mas você fez isso. Você fez isso um dia, e eu não me esqueço. Não, Jesus não faz isso. Ele diz assim, ó, dos teus pecados, eu nem me lembro mais. Eu joguei lá no mar do esquecimento. A palavra de Deus fala. Nas profundezas. Você viu aquele submarino que o pessoal entrou lá naquele submarino, foi lá ver o Titanic? A gente não tem noção da profundidade que é aquilo. Pronto, é lá, é lá, é lá, é lá. Lá que estão os meus pecados. Que Jesus lançou assim, shhh. Nem me lembro mais disso, Senhor. Aí você, você quer ficar lembrando. Você quer ficar lembrando do que já fizeram com você, do que você já fez com os outros, do que você já passou. Aí fica aquele peso. Você enchendo, preenchendo a sua mente das coisas passadas, das coisas antigas. Aí tá aí doente. Jesus está dizendo, eu te curo na manhã de hoje. Eu te curo. Eu tenho o soro. Pra neutralizar esse veneno que você vem tomando ao longo desses últimos dias. Você ouviu o que Jesus acabou de dizer aqui nessa manhã? Ele disse assim, eu tenho o soro. Eu tenho o remédio para neutralizar esse veneno que você vem consumindo ao longo desses dias. Coisa do passado. Você vem remoendo. Você vem mastigando, ruminando. Igual o boi. Fica lá, vaca. Fica mordendo o capim. O capim vai e volta. Vai e volta. Em nome de Jesus. É embaraço, amado. É embaraço. Olha pra frente. Olha lá na frente. Jesus te abençoando. Jesus te livrando. Jesus te protegendo. Tua família abençoada. Eita, em nome de Jesus. É coisa grande. É coisa boa. É coisa nova chegando. É luz. É luz. Para de olhar pra escuridão. Olha pra luz. Olha pra Jesus. Deus tem coisa boa. Deus tem coisa nova. Se Deus é por você, quem será contra você? Esquece esse teu passado de dor. Se lança pro futuro. Eu sei que tem muita coisa negativa. E você não vai apagar da sua memória de um momento pra outro. Mas você não precisa ficar se martirizando, relembrando, sofrendo, mastigando o tempo todo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe a cura nessa manhã. Embaraço. Outro embaraço aqui é a ansiedade. E eu quero finalizar essa mensagem porque já chega a nossa hora. Eu posso continuar na quarta-feira ainda com os minutos de sabedoria. Porque ainda tem muita coisa de Deus aqui pra falar pra você. Quarta-feira eu vou estar aqui de novo e a gente continua esses minutos de sabedoria. Outro embaraço triste, terrível. As inquietações. A ansiedade. Pense num negócio que lhe trava, que lhe paralisa, que ingessa você. Você fica lá parado, não consegue fazer nada. Ansiedade. E Jesus é tão lindo quando ele convida os discípulos. Jesus tinha muitos motivos pra ter ansiedade quando ele esteve aqui na terra. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia que ele ia ser cuspido na cara. Ele sabia que uma lança ia ultrapassar ele. Ele sabia de tudo. Mas ele deixou o esplendor da sua glória. Desceu a terra e disse, eu quero sofrer como homem. Porque eu amo esse povo. Eu quero dar a eles uma outra oportunidade. Eu quero ser amigo. Eu quero ser amigo de Clarice. Eu quero ser amiga. Aliás, amigo da irmã Valdinete. Eu quero ser amigo da Simônia. Eu quero ser amigo do Fernando. Eu vou descer essa terra. Vou sofrer. Vou ser humilhado, zumbado. Mas eu quero reatar essa amizade. Amado, amada do Senhor Jesus. E enquanto ele estava aqui, tendo muitos motivos para ter ansiedade. Ele convida o seu povo a não andar ansioso. Ele diz assim, olha, você que anda ansioso. Esquece as tuas preocupações. Olha para os lírios. Eu tenho cuidado deles. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Os lírios do campo. Olha para as aves do céu. Elas não semeiam. Elas não a juntam em celeiros. Contanto o Pai Celestial tem cuidado de cada uma delas. Quanto mais de vocês, homens de pequena fé. Ele está dizendo assim, eu tenho cuidado de você. Mesmo com a tua fé tão pequenininha. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, tira esse embaraço. Aprende a descansar no meu amor. Aprende a descansar na minha graça. Mateus 6,34 diz assim, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Está preocupado com amanhã, é? Respira fundo aí. Vai, em nome de Jesus, respira. Respira fundo assim, ó. E diga assim, eu não vou me preocupar. Você pode respirar de novo, bem fundo, vai. Eu não vou me preocupar. Aí ele diz, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse é o segredo para ter paz. Jesus está dizendo assim, filho, vive cada dia de cada vez. Um dia de cada vez. Deus te dá força para hoje. Amanhã ele vai renovar a tua força de novo. Você fica tentando viver o dia de amanhã, o dia que ainda não aconteceu. E a tua preocupação com o amanhã está tirando a tua energia de viver o hoje. Você está entendendo? Eu vou repetir para você captar isso aí. A tua energia de hoje você está gastando com o amanhã. É igual bateria de celular. Você gasta a bateria do seu celular com o que você está usando hoje. Não é? Aí você está lá usando. Imagine se você gastasse sua bateria com o que você vai usar amanhã. Não tinha bateria, meu irmão, para ninguém nessa terra. Aí o que você faz? Você carrega a bateria hoje. Para usar hoje. Assim é a nossa vida espiritual. Todo dia eu preciso recarregar a minha bateria espiritual. Inclusive, teve um dia que Deus falou comigo fortemente. Quando eu coloquei a tomada do meu carregador na tomada. Quando eu coloquei o carregador na tomada. Eu olhei para a hora que chega e me perdi. Me desconcentrei. Segura, vou finalizar agora. Quando eu coloquei a tomada aqui no carregador. Deus disse, como está a tua bateria espiritual? Porque eu tenho uma neurose. Meu celular agora, ele está carregado 75%. Porque eu estou com a live aberta aqui desde o início do programa. Porque ele estava 100%. E eu não consigo. Passou de 70%, eu vou botar para carregar. Dizem que isso até estraga a memória. A bateria do celular. Mas enfim. Falam muitas coisas. E o Senhor falou comigo, como está a tua bateria espiritual? Quando a minha bateria espiritual está carregada. Eu não descarrego com as coisas do amanhã. E aí eu consigo focar no hoje. Eu paro de viver o dia que ainda não aconteceu. E vivo hoje. A minha mente para de ficar sobrecarregada com as coisas do amanhã. Com coisa negativa. Eita, com coisa que nem vai acontecer. Você está preocupado hoje com coisa que nem vai acontecer. Aí o teu nível de estresse vai lá para cima. Você fica exausto. Você fica doente. Em nome de Jesus. Aí ele diz assim no final. Lá em Mateus 6.33. Buscai antes de tudo o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amado, amada, mergulha no Senhor, no oceano do Espírito. Come dessa palavra, bebe da presença de Deus. E se desembaraça. Se desembaraça das coisas desta terra. Eu citei aqui apenas alguns embaraços. Quarta-feira eu quero estar com você aqui nos minutos de sabedoria novamente. E a gente vai continuar meditando aqui. Tem muita coisa ainda que eu quero falar. Que o Senhor quer falar com você. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. Livre-se urgentemente das coisas que embaraçam você.